E depois de seguidas altas, o preço do etanol caiu mais uma vez, é isso mesmo, em alguns postos o litro do álcool é vendido por menos de R$ 2,30, que é muito bom. Roda o VT. O preço, que no início do ano alcançou os R$ 2,89 nas bombas, começou a ficar mais suave para o consumidor, chegando a R$ 2,27, uma queda de pelo menos 15%. Então já dá uma economia, já dá para perceber, pelo menos durante a semana, se economiza, durante o mês, se somar, durante o final do mês, já dá para dar uma melhorada no orçamento. E está bom, R$ 2,29, está até encher o tanque hoje. Eu até me surpreendi hoje com a novidade, fazia dias que não abastecia, e deu uma boa reduzida. A justificativa para a queda seria uma parada estratégica das indústrias, que produziriam menos no período. E já que estamos no período da entre-safra, o preço do etanol não deve subir mais nos próximos meses. Veja, há um movimento absolutamente natural neste período, que é o retorno de 100% das unidades produtoras à atividade. Nós temos 10 unidades em Mato Grosso. E o que aconteceu é isso, como todo mundo voltou à atividade, depois de um período de 90 dias de só ter custo, a necessidade de caixa é muito forte para recompor as finanças das empresas. É claro que vale ressaltar que estamos num cenário de crise no país, onde nem tudo é tão estável. Claro que fatores exógenos são fatores exógenos. O exemplo mais prático é, se aumentar o preço do diesel, eu planto, colho e transporto com diesel, é evidente que de alguma maneira isso impacta o preço.